Atenção meus amigos da internet, amigos do Metrópolis, agora nós vamos ter aqui uma música especial pra vocês da banda Dom Pescoço. Dom, Dom de Oliveira, me diz o seguinte, vocês têm um repertório pessoal, mas tem uma música que não é de vocês, qual é? Sim, Miserlou. Que música é essa e por que vocês incluíram? É uma música que é cultura popular mundial, né, é uma música que vem lá da região do Mediterrâneo e tal, é domínio público de lá e na verdade passa também, toca no Pulp Fiction, a gente começou a descobrir a história da música e ela é muito, muito, muito antiga e acho que casou demais com a ideia da banda. É do Dick Dale, que toca na trilha sonora, pelo menos do Pulp Fiction, né, exatamente. E vocês incluíram porque gostam muito, ela tem a ver com a sonoridade de vocês. É, e a gente fez do nosso jeito, né? Do jeito de vocês. Do jeito nosso. E vocês podem mostrar o jeito de vocês cantar e performar essa música agora, pro pessoal da internet? Sim. Por favor. Claro. Claro. Miserlou muir lhachimatiá, floga muir lhachimatiá, floga muir, Miserlou muir, lhachimatiá, floga muir, lhachimatiá, floga muir, lhachimatiá, floga muir. Corpio! 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 Miserlou, magique, choquete, amortia Miserlou Miserlou Miserlou